Boa noite, que Deus e os céus te guardem, escuta o que eu vou te falar, foi na sétima volta que as muralhas de Jericó caíram por terra, você já ouviu essa palavra não já? Você conhece essa palavra da queda das muralhas de Jericó, o Senhor manda te dizer assim ó, foi na sétima volta que o Senhor fez as muralhas caírem por terra, existem muralhas de impossibilidades de pé na tua vida, muralhas na área sentimental, na área financeira, na saúde, mas o Senhor manda te dizer que as cinco como ele fez as muralhas de Jericó caírem por terra, ele vai fazer também todas as muralhas da sua vida cair, porém escute, foi na sétima volta que as muralhas caíram, você que está agora ao vivo comigo e quem me assistir depois, sabe o que Deus quer falar com você? Existem milagres, quanto maior o milagre, quanto maior a vitória que você quer, quanto maior a bênção que você está buscando, maior é a perseverança, é proporcional, eu quero que você entenda isso, o tamanho da sua vitória, o tamanho da vitória que você está querendo, tem que ser proporcional a sua perseverança, a própria bíblia no livro de Jó Jó, pergunta assim ó, você pode pegar um crocodilo com um anzol, olha o tamanho de um anzol, você pode pegar um crocodilo, não estou nem me referindo a um jacaré, é um crocodilo que é muito maior, Deus pergunta, você pode pegar um crocodilo com um anzol, sabe o que quer dizer? Você tem capacidade de pegar algo grande com algo pequeno? Não, então nesse exemplo, o próprio Deus está te ensinando e me ensinando que o tamanho da bênção que eu quero, que eu estou buscando, que eu estou orando, tem que ser proporcional a minha perseverança, existem coisas que nós queremos que são bênçãos grandes, existem pessoas que querem bênçãos grandes, mas ela quer ter uma perseverança pequena, existem pessoas que elas querem vitórias grandes, mas a perseverança dela é pequena diante da vitória que ela quer, isso você tem que entender, a muralha ela caiu, mas ela só caiu na sétima volta, então eles tiveram que ter o que? perseverança, vai acontecer o milagre na vida sentimental, mas você tem que ter o que? perseverança, Deus vai trazer um tempo de honra, um tempo de prosperidade, palavra que está se apresentando para mim agora aqui é honra, Deus vai tirar a gente do pó, do monturo e vai colocar, e vai colocar em lugar de honra, mas você tem que ter o que? perseverança, mesmo com a luta, mesmo com a vontade de parar, mesmo cansada, mesmo cansado, você tem que respirar fundo e seguir em frente, é assim que a sua vitória vai acontecer, é assim que a sua vitória vai chegar, o inimigo ele tenta trabalhar na mente de todo o escolhido, de toda a escolhida de Deus, que aquilo que a pessoa está fazendo é em vão, que não vai acontecer, muitas vezes você já buscou por algo e o inimigo soprou na tua mente, uma dúvida que não ia acontecer, que ia demorar muito, que você ia perder tempo, o inimigo ele trabalha dessa forma, e quanto mais a pessoa é de Deus, é aí que o inimigo mais trabalha, sabe porquê ovelha querida? Deixa eu te falar, porque a sua vitória que vai chegar, Deus manda te dizer, que a vitória vai chegar e vai ser grande, a sua vitória vai glorificar o nome do Senhor, e é tudo que o inimigo não quer, o inimigo não quer que a tua vitória glorifique o nome do Senhor, porque ele sabe que quando você tiver a sua vitória, você vai dizer assim ó, foi Deus que me deu, foi Deus que fez, foi Deus que operou, foi Deus que me abençoou, você vai dizer toda a honra, toda a glória essa já dada a Deus, e o inimigo não quer isso, o inimigo quer que você não tenha testemunho para contar, mas se você tiver perseverança, minha oração nessa noite é para que Deus te dê espírito de perseverança, de você não desistir diante dos obstáculos, você lembra, eu estou sentindo um Deus aqui, é muito forte, você lembra da mulher hemorrágica? Ela disse assim, eu estou arrepiado aqui, ela disse assim ó, se tão somente eu tocar, na orla do vestido dele, orla, é como se fosse bainha, ela estava tão fraca, mulher hemorrágica, ela já estava perdendo sangue há tantos anos que estava fraca, quando ela diz assim, se tão somente eu tocar na orla, ela quer dizer o seguinte, eu estou tão fraca, que eu não sei como eu vou chegar lá, mas mesmo que eu chegue me arrastando, porque para você tocar na orla, você tem que estar no chão, ela quer dizer o seguinte, mesmo que eu chegue lá, me arrastando, mas eu vou, nem que eu vá me arrastando, mas eu vou chegar até ele, eu vou tocar nele, nem que venha ser na orla do vestido dele, eu estou arrepiado, tem mais alguém sentindo a presença de Deus aí, se tá escreve aí, se tá escreve aí para glorificar ele, ela disse, nem que eu vá minha, me arrastando, mas eu vou, sabe o que é isso? Vai ter dia que você vai estar triste, vai ter dia que você vai estar desanimada, vai ter dia que você não vai ter vontade de orar, porque a Bíblia diz que a carne luta contra o Espírito, o Espírito quer que você ore, mas a carne, tem dias que a sua carne vai brigar, que você vai estar triste, que você vai estar sem ânimo, sem força, mas é aí que você diz assim, nem que eu ore me arrastando, mas eu vou orar, mas eu vou buscar, mas eu vou acreditar que o Senhor vai fazer o milagre, olha, você que tá aqui comigo ao vivo, já compartilhou? Eu quero que quem tá ao vivo, compartilha aí com cinco pessoas, tem muita gente, ovelha querida, que precisa receber essas orações, tem muita gente, olha, nós temos aqui hoje 4 milhões e 100 mil ovelhas, é muita gente, mas se você olhar, o Brasil tem mais de 200 milhões, fora outros países, então tem muita gente ainda para nós alcançarmos, tem muita gente para nós alcançarmos, falarmos de Deus, amém? Então quero que quem tá ao vivo agora comigo, compartilhe com cinco pessoas, rapidinho, compartilhe aí com cinco pessoas e quem tem Facebook, compartilhe aí também no seu Facebook, tá? E minhas ovelhas queridas que tem Instagram, não esquece de tirar o print e me marcar lá, tá bom? Já estamos em milhares aqui para a glória de Deus, minha oração hoje vai ser para que Deus te dê perseverança, a perseverança é algo que todo vencedor tem, você acha que uma pessoa, por exemplo, uma pessoa que faz maratona, ela tem que correr todo dia, mas você acha que é todo dia que ela acorda com disposição para correr? Claro que não, para treinar uma pessoa que é um lutador, um lutador desse aí, tu acha que é todo dia que ele está com vontade de levantar cedo, cinco da manhã, quatro da manhã para treinar? Não, tem dia que o corpo dele não quer, mas ele vai da mesma forma, esse é o segredo dos vencedores, eles fazem mesmo sem vontade, mesmo sem vontade eles fazem, e esse é o segredo, você acha? Eu oro, tenho um propósito com Deus, todo dia, três da manhã eu levanto para fazer a minha oração, a minha oração particular entre eu e Deus, aí quando é três e quinze, eu oro pelas minhas ovelhas, pelos dizimistas dessa obra, pelos ofertantes, que é um compromisso que eu tenho com Deus, eu oro pelos mais que vencedores, mas você acha que não tem dias que eu estou muito cansado, que o meu corpo, que o meu corpo não quer, a carne não quer, a carne não quer, mas eu entendo que o meu espírito precisa, assim quando minha carne está com fome, eu preciso me alimentar, eu preciso me alimentar para não passar mal de fome, eu entendo que o meu espírito também precisa se alimentar para eu não enfraquecer, e meu espírito se alimenta através da oração, da perseverança, então vai ter dias que você não vai querer orar, mas você vai orar mesmo sem querer, e isso porque não é que você não quer, é porque está acontecendo uma batalha entre a carne e o espírito, então mesmo sem vontade, você tem que orar minha ovelha querida, é assim que você vai ter vitória, quando Deus falou ao povo de Israel, a muralha de Jericó vai cair, vocês vão dar sete voltas e a muralha cai, você não acha que no meio daquele povo tinham os incrédulos? Claro que tinha, no meio daquele povo também tinha as pessoas que desistiram, claro que tinha, nem todos que começam terminam, essa também é a característica de um vencedor, tudo que começa ele vai até o fim, não tem conversa, tudo que começa vai até o fim, vai até o fim, ponto final, todo vencedor tem esse espírito, se eu comecei eu vou até o fim, então a bíblia diz que claro, teve pessoas que desistiram, porque deu a primeira volta, deu a segunda volta, não aconteceu nada na muralha, deu a terceira, deu a quarta volta e deixaram a incredulidade, deixaram a dúvida entrar no coração, às vezes você está orando, tem pessoas aqui, ovelhas, que estão orando pela volta do marido e você olha e você olha e o homem não liga, não manda uma mensagem e você fala, meu Deus, estou fazendo uma campanha, estou orando e não dá nenhum sinal, calma, é aí que entra a perseverança, quem é de Deus, continua orando mesmo sem sinal, existem situações que Deus vai te mandar sinais e existem situações que ele vai mandar benção direto, sem mandar sinal nenhum, mas você tem que estar perseverando, ovelha querida, você tem que está perseverando, você entende? Você entende o que eu estou falando para você? Glória a Deus, então nós vamos orar debaixo da perseverança, debaixo da vitória, o Senhor vai fazer o milagre na sua vida, eu quero que aí embaixo nos comentários, você escreva seu primeiro nome, somente o primeiro nome e a frase, e a frase a minha vitória virá debaixo da perseverança, escreve aí agora, rapidinho, estou esperando tá? A minha vitória virá debaixo da perseverança, quem persevera alcança, quem persevera toma posse da benção, quem persevera toma posse da vitória, escreve aí agora, se você não deixou o seu gostei, clica aí em gostei, tá? É muito importante, e se você não se inscreveu ainda no canal, está me vendo pela primeira vez, você que está me vendo agora ao vivo e quem me vê depois e não me conhece, ó, muito prazer, eu sou o bispo Bruno Leonardo e eu não falo aqui de religião, eu falo de Deus, religião ela afasta pessoas, Deus une pessoas, quando alguém te perguntar qual é a sua religião, diga, minha religião é amar a Deus e ajudar o meu próximo, essa é a religião que o Senhor Jesus, ele ensinou, o restante é coisa do homem, entendeu? Então, se você não é escrito, escrita, olha aí embaixo, você vai ver a palavra inscrever-se em letras vermelhas, clica aí agora e se inscreva, tá? Você vai estar debaixo da bênção, debaixo da unção, todos os dias eu entro aqui, 5 da manhã, 18 horas e também entro aqui a meia-noite para orar e quero você comigo, quando você se inscreve, sempre que eu entro aqui o YouTube manda uma mensagem gratuita, lembrando que não paga nada para se inscrever, tá certo? Então eu vou agora orar por você e quero falar também, e quero falar também, eu estou dormindo pouco esses dias, viu minha ovelha? Eu estou fazendo um propósito muito, muito forte de oração, porque eu sinto que tem muitas ovelhas passando ataque espiritual e a Bíblia diz que o bom passo toda a vida pelas ovelhas, né? Então acho que a minha face está mostrando o pouco, que eu estou dormindo muito pouco, mas eu sei que vocês vão colher a vitória do meu sacrifício, pode ter certeza. Escute, você já escreveu alguém hoje no canal? Quem já escreveu, deixa eu ver, escreve aí para eu ver. Quem já escreveu, escreve aí, eu já escrevi. Já escreveu? Deus está me incomodando para eu falar isso todos os dias para você, você vai lutar para todo dia pelo menos escrever uma pessoa nesse canal. Quando você escrever, vai dizer assim para Deus, ó, recebe Senhor mais uma alma. Se Deus fosse te pedir alguma coisa, não seria seu ouro, sua prata, sua casa, seu carro, seria uma alma. A Bíblia diz que uma alma vale mais do que o mundo inteiro, uma alma vale mais do que o mundo inteiro, tá? A Bíblia diz que Pedro fez a maior pesca da vida dele, e quando Pedro achou que ia vender, o peixe ia ficar bem financeiramente, o Senhor Jesus falou assim, agora você não será mais pescador de homem, de peixes, mas de almas, larga tudo e me siga. Então, uma alma vale muito mais do que qualquer outra coisa. Quando você resgata uma vida, apresenta uma vida, escreve uma pessoa nesse canal, você está levando ela para Deus, e você vai ter galardão dos céus. Então, faça esse voto com Deus. Pai, eu vou fazer o máximo que eu puder para todo dia escrever pelo menos uma pessoa nesse canal. Você vai ver que vai vir muitas vitórias para a sua vida. Quem ajuda outras pessoas, eu sou um homem abençoado. Deus fala muito comigo. Deus cuida de mim tudo. Sabe por quê? Porque eu falo dele para outras pessoas. Quanto mais vidas você resgatar para Deus, mais abençoado você será. Mais abençoada você será. Pode ter sido. Vá pelo que eu estou falando. Faça isso. Se você não escreveu alguém hoje ainda, tem até a meia-noite, que ainda é hoje, para escrever alguém. Depois de meia-noite já é amanhã. Não é verdade? Então, você vai escrever alguém ainda hoje, se você não escreveu, tá? Agora eu vou orar com você e por você. Pedirei ao Senhor que coloque no teu coração o espírito da perseverança. Vamos orar? Vamos. Senhor, nosso Deus e nosso Pai. Pai querido e Pai amado, nesse momento de oração. Pai, nesse momento, Pai, de oração, momento, meu Deus, que nós conhecemos como a hora da viração. Onde, meu Deus, muitas pessoas estão, meu Deus, reunidas, reunidas, meu Pai, para orar, para, meu Deus, te buscar, para, meu Deus, buscar a tua presença, para buscar, meu Pai, o teu espírito. Eu quero te pedir, meu Pai. Eu estou agora, meu Deus, formando uma gigantesca corrente de oração. Tem dezenas, centenas, milhares de pessoas agora comigo. Pai, eu quero te pedir, fortalece a tua filha, fortalece o teu filho. Coloca, meu Deus, na tua filha, no teu filho, o espírito de perseverança. O espírito, meu Pai, de lutar, de crer e não desistir nem desanimar. Mesmo na luta, mesmo na prova, mesmo no momento difícil, mesmo na tribulação. Pai, que ela receba a força do Senhor. Que o espírito da perseverança se aposse da tua filha. Que o espírito da perseverança se aposse do teu filho. Levante uma de suas mãos, diga, eu vou vencer. Diga, eu vou perseverar. Diga, eu vou até o fim. Diga, Deus é comigo nessa guerra. Diga, todas as muralhas da minha vida cairão por terra em nome do Senhor Jesus. Ore assim comigo. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós ao vosso reino. Seja feita a sua vontade. Assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoe as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação. Mas livra-nos do mal. Pois teu é o reino poder. A honra e a glória. Hoje e amanhã. E para todos sempre. E você diz, amém. Diga, graças a Deus. Minha ovelha querida e amada. Que a unção da perseverança venha estar sobre a sua vida. Persevere. É debaixo da perseverança que você vai vencer. Tá bom? Eu quero que você agora está debaixo da bênção. Debaixo da unção. Eu quero que você clique aí em compartilhar. E nessa noite você vai compartilhar essa oração com no mínimo 33 pessoas. Que é o número de Jeová Geré. Amém? Meia noite eu volto com você. Debaixo da bênção. Debaixo da unção. Que Deus e o céu te guardem. Que Jeová Geré te abençoe.